Gente, olha isso aqui, preste atenção nesse vídeo, olha que coisa mais linda é isso aqui. Eu sou apaixonado para você que gosta, que curte, que tem na sua casa, que vai ganhar, que comprou. Esse vídeo é para você. Deixe um joinha, aquele like, porque hoje eu vou te dar aquela dica para você que não tem muito cuidado, não sabe cuidar muito bem de uma orquídea, esse vídeo é para você. A primeira dica que eu dou para você para ter sucesso e prosperar no cultivo dessa riqueza. Não coloca diretamente na luz do sol, ambiente iluminado, só a claridade já basta. Uma sala, uma cozinha é top. A segunda grande dica que todo mundo me pediu. Isaac, tem como dar uma forcinha na orquídea para ela ficar um pouco mais bonita, para continuar com essa floração mais tempo, dessa maneira linda e brilhosa? Tem, é barata e eu vou te passar. É por isso que esse vídeo tem que ser compartilhado com o máximo de pessoas. Essa daqui já está, se eu não me engano, há um mês. Linda, top e eu vou te explicar o que eu utilizo. E é com isso daqui que você vai deixá-la linda. A Isla é uma grande empresa de produção de semente e também está fazendo esse adubo, que é indicado totalmente para a manutenção das orquídeas e uma baita nutrição. E é isso que eu vou te explicar agora. A orquídea, ela é igual a mulher grávida, simplesmente ela é muito sensível. Não dá para colocar qualquer adubo nela, porque ela pode queimar, murchar e as pétalas sumir. Simplesmente. Então tem que ser usado um adubo específico, muito específico, para que possa ter um resultado maravilhoso. Maravilhoso, como esse... Olha isso aqui. Eu vejo Deus em cada detalhe. Olha o incrível disso aqui. Você encontra em gardens, supermercados, floriculturas. Aqui faz um litro, vem 5 ml, que rende um litro, 40 regas na sua orquídea. E você vai utilizar em cada rega, equivalente a 25 ml, ou um pouquinho mais, que vai nutrir, alimentar a sua bela flor. Ela vai te retribuir em beleza. Pessoal, você abre aqui, ó, tá o líquido 5 ml. Coloca numa garrafa, olha como é que ele é. Olha lá, só isso. Adiciona um litro de água. E tua orquídea vai ficar linda. Tá pronto aqui, gente. A água ficou um pouco amarelinha. A gente não pode jogar tudo. Jogue em torno de 25 ml já é o suficiente para a sua orquídea ficar linda. Pessoal, olha aqui, ó, o que você vai usar. Qualquer orquídea que você tenha, até orquídea chocolate, ela vai ficar linda e cheirosa. Agora é só aplicar. Vai ali na estrutura dela, ó. Rega. Agora, simplesmente, ela vai absorver os nutrientes e vai responder. Linda. Simplesmente, ela vai manter a carga de floração porque ela vai permanecer nutrida. E o vídeo aqui é início, meio e fim. Você deve fazer essa rega em 10 em 10 dias. O que sobrar, você coloca numa garrafa na geladeira para você sempre ficar aplicando. E a floração dela vai durar muito mais do que você não usasse. Se você gostou do vídeo, se você gostou dessa maravilha, deixe o joinha. Fica na paz de Cristo Jesus. Muito obrigado pela sua presença. Você que é muito especial. E vai correndo. Tenha um contato com o verde. Porque a natureza do Criador, ela é incrível. Tá bom. E aí Eu tenho que ser muito especial. Tchau. Tchau.